O que é que meus pais sempre queriam ser um docteiro, ou um empreendedor, ou algo. Eles me dão a educação de primeira classe, mas tudo isso foi terrível errado e eu acabo com vocês. Que bom que você acabou aqui com a gente, Chris. Seja a bordo de uma das máquinas poçantes da Fórmula 1, ou martelando pelo universo afora, como o Deus do Trovão, você está sempre bem na fita. Em Thor, o mundo sombrio, Chris Hemsworth tenta reatar com a sua paixão terráquea, ao mesmo tempo em que encara um desafio tão terrível que é obrigado a pedir a ajuda de Loki. Eu acho que vocês não conseguem identificar com eles, ou acessar os personagens por si mesmos, então você está meio meio do ponto, e então os conflitos que esses homens faceam, sejam irmãos e irmãs, ou irmãs e irmãs, ou irmãs, ou irmãs e irmãs com o amor de família, ou irmãs e irmãs, é algo que todos nós experimentamos em uma hora. Já em Rush, no limite da emoção, o astro vive o piloto James Hunt, o drama baseado em fatos, dirigido pelo veterano Ron Howard. Nós nos encontramos com James na época de 1974, 1975, quando ele está jogando o F3, e o filme está chegando até o fim do ano de 1976, que é onde o final da Rivalry vem com a grande, dramática com o Nicky Lauda e James Hunt. Foi minha linha, eu tinha aquela corna. O que você quer dizer, a corna que você subiu e terminou o outro lado? Eu acho que aquela corna tinha você. Eu acho que mais do que o Rivalry foi o respeito que eles tinham por um outro. Eles ambos, eu acho, acreditam que um tinha algo e o outro não, e um era um matemático e um calculado para a vida e para o esporte, o outro era um visceral, intuitivo... Chris Hemsworth está em cartaz no Telecine.